Olá, eu sou José Luiz, vamos para mais uma aula de CorelDRAW, hoje nós vamos aprender alguns conceitos interessantíssimos de Corel, eu vou mostrar uma coisinha que ficou faltando de uma das nossas aulas, vocês vão entender aqui já já, para quem está acompanhando em todas as aulas, quem não está acompanhando, eu vou deixar na descrição o link para você acompanhar todas as aulas, bem interessante, acompanhei desde o início para você aprender tudo sobre Corel, lembrando que é um curso aí que fala do básico ao avançado, eu vou chamar este aqui de textos, porque nós vamos trabalhar mais com textos, vou deixar aqui 800x700 mesmo, pixels, ok, bom, primeiramente, uma coisinha que ficou faltando aí das aulas iniciais, nós aprendemos a alterar as bordas do retângulo, do quadrado, eu não comentei muito aqui sobre o canto com vieira, onde eu posso selecioná-lo, vou definir aqui um tamanho 20, aí ele vai colocar esse efeito, notem aqui que perdeu bastante a qualidade, vai ser fácil resolver, você vem aqui no exibir e marca a opção normal, aí ele já some aquele defeito ali, eu vou colocar aqui agora, opção de canto chanfrado, aí ele vai dar esse efeito aqui, ou o arredondado aí para o lado de fora, então aqui para o lado de fora, aqui é para o lado de dentro, e aqui é o chanfrado, então ficou faltando aí esse pequeno detalhe, já está aí resolvido, ok, é, bom, outro detalhe que ficou faltando aqui também é o retângulo de três pontos, se eu clicar, ó, não acontece nada, tem que clicar, segurar, apontar para uma direção, por exemplo, vou apontar aqui para essa diagonal, aí ó, ele faz aqui esse retângulo, né, na diagonal, vou fazer mais um, se eu segurar no shift, ó, ele abre dessa maneira, ó, notem que tem uma diferença, vou fazer novamente sem o shift, ó, pra cá e pra lá, clico, arrasto, seguro no shift, se eu clicar, arrastar e segurar no ctrl, ele tem aqui também, ó, essa diferença, ó, ele vira para lá e pra cá, ó, então tem aí uma pequena diferencinha aí entre eles, tá, interessante aí você testar, né, para ver o resultado aí que você espera, ok, vou trazer eles aqui, um em cima do outro mesmo, trazer eles aqui pro lado de fora, bom, é, outro detalhe aqui, pessoal, que ficou faltando, é, se eu der dois cliques, deixa eu voltar aqui no retângulo, se eu der dois cliques aqui no retângulo, ó, ele sobrepõe toda a nossa área de trabalho aqui, ó, então quando você quer fazer um fundo aí preto ou de uma outra cor, né, é só dar dois cliques ali no retângulo e escolher a cor desejada, né, lembrando aí que nós podemos alterar a tonalidade segurando aqui na cor, né, aí ele abre aqui esse leque de possibilidades, beleza, vamos diminui-lo aqui, bom, agora eu gostaria de focar um pouquinho mais em textos, colocar aqui um, pra gente testar, aumentar o tamanho por aqui mesmo, lembrando que a gente pode alterar por aqui ou por aqui, é, primeiramente, pessoal, eu vou mostrar um detalhe aqui que é bem interessante, né, eu mostrei um pouquinho aí na aula anterior, é, eu vou duplicar aqui esse texto, tá lembrando que ele tá ali, se eu der um mais, ele duplica, o de baixo, aqui eu quero deixar preto, né, e esse de cima, eu vou colocar uma cor nele aqui, vou colocar esse azul, ó, lembrando, né, que se eu der um clique pra esquerda, ó, ele faz esse efeito aqui, de, como se tivesse uma sombra, né, atrás do objeto, se eu quiser trocar a cor da sombra, é só clicar aqui no de baixo, ó, olha lá, que interessante, né, então aí fica a critério aí de cada um, é, se você quiser incluir uma outra sombra, você pode clicar nessa sombra de baixo, dá um mais nela, eu vou colocar uma outra agora pro lado de cá, notem que, né, só aparece nas laterais, né, a parte de cima e de baixo não tem sombra nenhuma, ó, já é um efeito aí, né, diferente, ó, olha lá, ó, fica bem bacana, né, é, eu vou, agora, trazer esse texto aqui, pra cá, vou usar aqui, esse original, deixa eu colocar aqui uma cor preta aqui nele, é, outro efeito muito interessante aí, né, que a gente, quem acompanha as aulas aí já viu, é, o efeito de sombra, né, é, desculpa, o efeito de contorno, eu vou colocar aqui um, deixa eu ver que cor, esse azul aqui, aqui no, nas opções de ferramentas, você vai procurar, né, pela opção de contorno, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, vou dar uma leve puxadinha aqui, e, né, olha que bacana, né, ó, pra você fazer uma arte, né, pra estampa de camisa, né, ou pro seu site, pro seu blog, pro face, pra montagem que você vai fazer, aí, varia, né, aqui nós temos, essa primeira cor, é a cor do contorno, notem que ela não vai alterar em nada ali, inicialmente, olha lá, essa segunda já altera, quero colocar aqui, essa cor, já o, essa terceira cor aqui, você não vai conseguir alterá-la, e, lembrando, né, nós temos aqui, pré-definições, depende da versão do coral que você tem, né, vai ter mais ou menos aí, pré-definições, vou alterar aqui, ó, não ficou muito bacana, eu particularmente, não gosto muito dessas pré-definições, ó, que não ficou aí uma cor, bacana, né, deixa eu dar a ctrl z aqui, e voltar pra aquela que eu tava mesmo, aqui também eu tô achando que ficou muito claro, assim já deu um efeito mais bacana, deixa eu deixar preto aqui também, bom, então, é um efeito aí, bem diferente, né, que você, consegue destacar, o seu texto, deixa eu dar um mais aqui novamente, ó, vamos aumentá-lo, não vou alterar a fonte dessa vez, vou deixar essa fonte aqui mais, magrinha, né, vamos dar um zoom aqui nele, vou usar aqui também o contorno, olha lá, aparece um contorno normal, olha lá, aqui já dá uma diferença bem grande, dá um efeito aí, bem diferente, né, quando você usa o contorno pra, colocar efeitos aí, né, na palavra, usando aqui algumas coisas que nós já aprendemos, eu vou pegar aqui, por exemplo, a Bezier, eu quero fazer aqui um, há uma coisa interessante que nós não, não vimos ainda, são as réguas, ó, eu vou clicar aqui dentro da régua, vou trazer ela pra cá, essa régua aqui, eu vou trazer pra cá, e essa outra pra cá, se você não tiver visualizando as réguas aí, você pode ativá-las, aqui, exibir réguas, bom, vou deixar elas aqui, se você quiser trocar de lugar, é só ir em cima dela e arrastar, você já vai entender aí o porquê que eu fiz isso, voltando aqui pra Bezier, eu fiz ela, pra mim, saber aqui, ó, onde vai ser os cantos que eu quero desenhar, eu vou fazer um pouquinho torto aqui de propósito, beleza, mais ou menos isso, não vou usar mais as réguas, eu posso simplesmente, arrastá-las ali, né, ou, você pode clicar com o botão direito aqui nela, excluir, ou, também clicar nela e o botão delete do seu teclado, ok, ó, essa aqui, como eu arrastei ali, ela fica ali no canto, né, então vamos deletar aqui pra ficar melhor, aqui, eu quero criar uma curvatura, quero uma curva aqui e outra aqui, então eu vou dar dois cliques aqui, nós já aprendemos a criar pontos chaves, né, vou colocar uma curva aqui, e vou trazer pra cá, vou aplicar uma outra curva aqui, trazer pra cá, beleza, é, agora, eu vou colocar aqui um tom de vermelho, opa, funcionou, vou pegar este tom, acabei colocando na, na borda, é dentro, a borda dele, eu vou deixar também em vermelho, clicar com o botão direito pra ficar vermelha mesmo, aqui, eu vou colocar um tom de laranja, e também, vou clicar com o botão direito aqui no X, pra tirar o contorno, vamos lá, vamos lá colocar o efeito de PowerClip, né, muita gente procura o efeito de PowerClip, aqui, né, nós aprendemos que ele tá aqui, objeto, PowerClip, colocar em recipiente, quer colocá-lo aqui dentro, vou segurar no botão CTRL, ou se você clicar com o botão direito, você pode vir aqui, PowerClip dentro, opa, não, não, não é isso não, botão direito, editar PowerClip, ó lá, eu criei essa curvatura aqui, pra, dar esse efeito aqui, então, você vai pegar esse laranja, aqui, vou clicar com o botão, no botão CTRL aqui do teclado, clicar aqui fora, olha aí que bacana, né, ó, então, ficou ali, o desenho aqui no meu texto, e pra melhorar, eu posso aí, dar um mais nele, né, esse de baixo aqui, ó, deixa eu trazer ele um pouquinho mais pra, esquerda, opa, acabei saindo aqui, deixa eu ver onde estar este, aqui, esse de baixo, é, eu vou, selecioná-lo, e vou alterar aqui, lembra que a gente aprendeu um pouco sobre eixo X, né, e eixo Y, vou colocar aqui, 500, pra ele vir, pra cá, eu vou, segurar no CTRL, clicar aqui nele, vou, deletar aqui o, objeto, segurar no CTRL, e clicar fora, vou definir esse aqui como, preto, e agora, eu vou, posicioná-lo, pra criar aquele efeito de sombra, que nós aprendemos agora há pouco, então, olha aí que bacana, né, vocês estão vendo aqui que tá, cheio de risquinho, né, mas é, se salvar aí o Corel, né, se salvar esse trabalho, eles vão sumir, então, bem interessante, né, o efeito de Power Clip, o efeito aí de colocar, né, o contorno, e vou colocar aqui também, ó, uma, uma sombra, então, muito interessante, né, pessoal, é, agora, vamos usar aí a mesma ideia, deixa eu pegar novamente aqui, ah, eu usei todas as palavras Corel que eu tinha ali, deixa eu dar um mais aqui nesse de cima, trazer ele pra cá, segurar no Ctrl, clicar dentro, vou excluir aqui esse objeto, agora, o que que eu vou fazer, eu vou criar aqui, alguns círculos, eu vou defini-los, com uma cor, azul claro, botão direito aqui também, pra já pintar, a borda, vou dar mais nele, e arrastá-lo, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui, pra vocês verem melhor, né, vou dando mais, e vou arrastando, e vou arrastando, mais ou menos aqui, trazer esse aqui um pouco mais pra cá, pra não ficar tão grudado, bom, basicamente é isso aqui, vou selecionar todos, dar um mais, e trazer mais pra cá, aqui agora só vou completar, né, esses espaços que ficaram vazios, bom, mais ou menos isso aqui, agora vamos definir aqui, um azul, vamos tirar a borda, vamos alterar a fonte aqui também, né, vou colocar uma fonte que dá um pouquinho mais de destaque, agora eu vou pegar, isso aqui, vamos lá em objetos, power clip, colocar em recipiente, e vamos colocá-los aqui, segurar no ctrl, clicar dentro, aí estamos vendo aqui que, não for o suficiente pra, cobrir todo, texto, né, vou arrastar um pouco pra cá, olha aí, se fosse, até tive uma ideia aqui, quem aí, tem alguns aninhos a mais, aí vai lembrar bem disso aqui, deixa eu colocar aqui, um cinza, vou duplicar aqui esse objeto, trazê-lo para cá, ficou atrás aqui, né, do retângulo, vou vir aqui no retângulo, e trazer aqui, pra baixo, mais pra baixo, mais pra baixo ainda, aí, bom, agora, eu vou definir aqui, essa, palavra, vou colocar preto nela, ó, já deu um aí, um negócio bem diferente, né, vou segurar aqui no ctrl, vou selecionar aqui, os círculos, e vou colocar branco, aqui tá com uma borda, eu vou tirar, colocar uma borda preta, é, e, eu quero alterar o texto agora, né, vou colocar aqui, 101 dálmatas, lembrando que se eu diminuir aqui, ó, eu diminuo junto ali também, as bolinhas, tá, mas eu vou, alterá-las, lembrando que se você quiser, bolinhas menores também, você pode fazer, né, mais bolinhas, aí, fica a critério de cada um, aí, ó, já dá um efeito aí, bem diferente, ó, ficou bem legal, então, olha quanta coisa a gente viu, né, o contorno, a sombra, alguns de vocês aí, já viram, né, esses efeitos aí, algumas vezes, a gente tá aqui, relembrando, porque isso ajuda bastante, né, e vou mostrar aqui uma, uma outra coisinha, vou colocar essa linha, aqui, vou dar um mais e arrastar, um mais e arrastar, um mais e arrastar, ó, tô dando mais, indo pra direita, deixa eu trazer isso pra cá, pra não atrapalhar, bom, feito isso, vocês vão notar aqui, que algumas, barrinhas, elas, deixa eu ver, onde elas estão, elas estão aqui, ó, curvas, eu vou clicar aqui na primeira, segurar no shift, clicar na última, pra poder mudar aqui, a posição delas, trazer elas um pouco mais pra cá, mais ou menos aqui, vou fazer isso de novo, ó, vou clicar aqui, selecionar, lembrando que se você não tiver visualizando aqui, o gerenciador de objetos, ó, ele vai tá aqui no menu janela, janelas de encaixe, gerenciador de objetos, bom, bom, agora, agora, vou, objetos, power clip, colocar em recipiente, deixa eu editá-los aqui, deixa eu editá-los aqui, eu quero alterar a cor, tá muito escuro, né, colocar um cinza, clicar com o botão direito aqui, pra alterar a cor, né, colocar um cinza mais claro, só que tá tudo cinza ali já, né, então, não vai funcionar, então, tem que ser um cinza um pouco mais escuro, ainda não tá perceptível, porque eu não cliquei com o botão direito, eu cliquei com o esquerdo, aí não pintou, aí, 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 já melhorou, mas eu acho que ainda tá muito escuro, agora, eu vou fazer certo, né, vou selecionar, e clicar com o botão direito, acho que agora vai funcionar, hein, olha lá, isso que eu queria, é, e lembrando os efeitos que nós aprendemos aí no começo, né, você pode aqui, brincar, eu vou colocar, usar esse padrão aqui mesmo, vou colocar 15 aqui, e 15 aqui, agora eu posso também, nesse texto aqui, é, alterar o tamanho dele, notem que, tá difícil pegar certinho aqui no texto, ele não tá liberando, deixa eu tentar por aqui, 48 tá muito grande, mas eu posso definir por aqui, vou colocar 42, já melhorou, posso diminuir um pouco aqui também, o retângulo, então, olha aí que interessante, né, pra você fazer uma estampa de, de camisa, ou alguma montagem, ó, fica bem bacana, né, ficaria mais legal se essas bolinhas aqui fossem menores, né, mas isso aí a gente pode depois, alterá-las, vou mostrar aqui rapidinho então, ó, pra não ficar faltando nada, se eu segurar no botão CTRL, desculpa, no botão SHIFT, eu consigo diminuir o tamanho delas, ó, porém, eu vou ter que, dar mais nelas, né, e arrastar, então, vou ter que ficar fazendo isso, mais, e arrasta, mais, e arrasta, deixa eu pegar aqui esse tanto, vou dar um mais aqui, já vai facilitar bastante o trabalho, né, bom, basicamente isso aqui, ó, o computador já deu uma pequena travadinha, né, porque é muita bola, ficou muito junto, ó, não ficou legal, tinha que ter dado uma separada, mas aí, só pra vocês entenderem como, é simples, né, dá pra inventar aí, N coisas, né, como eu já comentei anteriormente, né, o Corel, é, quanto mais criatividade você tiver, mais coisas bacanas você consegue criar, né, então fica aí, bem legal, bem louco, né, vocês já, vocês já estão ligados aqui, que eu tô, porque eu tô falando assim, né, da onde que eu tirei, bom, é, e outras coisas que nós aprendemos aí também, né, outros efeitos, que é o misturário, distorção, envelope, né, onde você consegue, né, brincar um pouquinho aqui também com a posição do seu texto, então, bem interessante, né, vale a pena aí você fazer vários testes, brincar, né, dá pra inventar N coisas aqui, com o que a gente viu e review aqui nessa aula, né, próxima aula vai ter aí um conteúdo diferente, quem não viu as aulas anteriores, eu vou deixar na descrição, quem não tá acompanhando o curso aí, acompanha, vale a pena, você vai aprender muito aí sobre Corel, basicamente aí, o principal sobre Corel, nós vamos passar aí durante as aulas, é, quem não deu like no vídeo ainda, se puder ajudar dando like, se inscrever no canal, compartilhar nosso vídeo, clicar no sininho, né, pra receber aí notificações, isso ajuda o canal a crescer, e a gente a poder postar mais conteúdos aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, façam vários testes, pessoal, antes de finalizar, né, vamos rever aqui um conceito interessante, pra ficar mais bonito isso aqui ainda, nós aprendemos o, o efeito de preenchimento interativo, né, onde nós temos aqui, por exemplo, o gradiente, é, eu quero definir aqui, vamos deixar aqui mesmo, tá, deixa eu só alterar um pouquinho aqui, ó, mais ou menos isso, aí aqui, eu vou clicar aqui no branco, e vou colocar um azul, mais ou menos esse tom, trazer um pouquinho mais para cá, aqui, aí, ó, já dá aí um efeito diferente aí pro nosso texto, ó, já fica mais bacana, né, então são coisas aí que nós já aprendemos, e podemos aplicar aí no nosso dia a dia, beleza, pessoal, então, agora sim, a gente vai ficando por aqui, e, espero que vocês tenham gostado, valeu! E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri